Pessoal, tudo bem? Boa noite! Aqui sou eu, André Ascar, diretamente de mais uma live de segundas-feiras, 19h30, a gente tá começando aí. Hoje, CP Responde de número 70. E aí, como é que você tá? Como é que foi o final de semana? Entrou bem 1º de setembro? Começou bem? Ah, e ontem, 1º de setembro, dia do profissional de educação física. E hoje, se não me engano, hoje é o dia do nutricionista. É, a galera que cuida da saúde. Com seus dias, um atrás do outro aí. Beleza? E você, já xingou muito um professor? Já achou que aquele treino era pra matar? O que você tá fazendo comigo? Você tá fazendo tudo errado e depois você amou de paixão esse treinador, esse professor, professora, treinadora, que estava ao seu lado ali? Quantas vezes você duvidou que o que ele tava fazendo tinha algum senso de sabedoria? Parecia só loucura? Era um sádico olhando pra você sofrer, treinar, passando umas coisas sem noção, mas que no fim das contas fez todo sentido. É, às vezes fica mais fácil a gente simplesmente entregar a quem a gente confia, né? E ser feliz, seguir o processo, confiar no processo. Dizem por aí que isso também é uma das partes do segredo da felicidade. E você, tem dúvidas quanto qual é o segredo da felicidade dos treinos? Coloque aqui a sua dúvida, a sua pergunta e vamos trocar ideia, vamos falar sobre corrida. Beleza? Ó, o Fernando tá falando aqui, ó. Andrei, além de um excelente treinador, é um gente fina demais. Pô, valeu, valeu. Obrigadão, Fernando. Tamo junto, cara. Vamos que vamos. Boa noite, Marcelo. Chegue mais, meu parceiro. Tá com dúvida? Já quis matar algum treinador? Apareceu um treino na sua planilha que você não entendeu nada? Pois então, como eu falava em confiar no processo, né? Que é o segredo da vida, que às vezes a gente fica muito apegado só no resultado. Quer saber do resultado, resultado, resultado. Ao invés da gente observar o que a gente tá fazendo agora, o processo, o caminho a ser seguido, né? Tem aquela grande frase, eu não sei nem se é uma frase, se é um mantra, né? Eu acho que esse daí, quem foi que trouxe essa palavra em essa frase foi o grande Diógenes, o pai da yoga no Brasil. Que ele falava que ele entrega, ele confia, ele agradece, né? Tá faltando alguma coisa aí, mas é mais ou menos isso. Entrega a tarefa pro seu treinador, confia no que ele vai te passar, tá bom? Aí você executa, depois você só agradece, porque o resultado certamente virá, tá bom? Evite ficar atrapalhando, também boicotando o seu treinador o tempo inteiro, não fazendo o que ele treina, não fazendo o que ele pede. Depois você tá falando que a planilha aqui tá errada, então vale também da camaradagem e da confiança mútua entre o treinador e o corredor pra executar toda a planilha, pra gente caminhar junto nesse passo a passo aí, nesse lado a lado que é a prova. Bom, galera, vamos lá então, temos aqui a primeira pergunta, lembra? Coloca a sua pergunta aqui pra gente trocar ideia, bater papo sobre corrida, esse mundão grande e enorme que é a corrida, corrida de trilha, corrida de montanha, corrida de asfalto, corrida de pista, manda ver aí. Aqui no balão, beleza? A gente vai trocando ideia. O Tales Rodrigues mandou aqui, Cara, meu joelho está dando fisgada muito forte quando estou correndo. Fortalecimento em academia seria melhor? Bom, Tales, a gente tem que primeiro entender que fisgada é essa que o seu joelho tá dando muito forte durante a corrida no início, no meio e no final, qual a quilometragem, a carga que você tá dando, né, pra esse treino, pro seu joelho suportar, o que seria essa fisgada, né? Então a gente tem que primeiro, porque você tá doendo muito, né? Você tá sobrecarregando o seu joelho, você tá sobrecarregando. A musculatura, muitas vezes fraca, ela não vai aguentar a pancada que você tá exercendo e assim acaba aqui o tendão, lá. Às vezes o ligamento também pode estar sendo sobrecarregado e você vai sentir uma dor, um desconforto na região lá do joelho. Beleza? Então o fortalecimento nesses casos seria a melhor medida pra você, como também a diminuição do volume, diminuição da intensidade estar exercendo esse treino. Mas tudo isso tem que ser observado de perto. Tudo começa, pra gente não sentir dor, de um diagnóstico preciso, né? O que que é? Você tá com alguma inflamação e você não sabe ainda? E é que isso tá gerando a dor? Isso tudo tem que ser investigado, tá bom? O primeiro ponto que eu acho que seria mais fácil, às vezes, era você se filmar. Você se filma correndo, dá aquela filmagem lateral, vê como é que você tá correndo, vê quais são as possíveis sobrecargas que você pode estar gerando no seu joelho. Sim, se você corre sentado com o bumbum pra dentro, isso gera uma carga no seu joelho também. Também vai gerar uma carga a mais lá no seu quadril. Então isso é um possível vício postural que pode sobrecarregar o seu joelho. E às vezes, ajeitando só a sua postura, você já vai tirar essa carga e seu joelho para joelho. Talvez, talvez. É bom você se observar correndo pra saber o que que tá acontecendo aqui, não é mesmo? E você vai cortando o que pode estar gerando essa carga a mais. Aquele pé que entra lá na frente do seu centro de massa, né? Que você vai se freando a todo momento. Isso pode gerar uma sobrecarga no seu joelho também. Mas, de certo, esse diagnóstico é o principal pra gente ver o que que tá fazendo. Seja por conta de uma postura, uma técnica de movimento, seja um enfraquecimento muscular, seja lá o que for. Mas é interessante que você tenha um profissional ao seu lado pra ter esse diagnóstico preciso. Mas, não que você tenha que parar totalmente o corrido, mas tá doendo, né? Quando tá doendo, eu aviso o corpo. Mas é bom você parar e observar o que que você tá fazendo. E aos poucos vai corrigindo. Ah, não faço a menor ideia do que poderia ser um movimento que faz sobrecarga no meu joelho. Bom, baixe o aplicativo do Corrida Perfeita. Ou então assista os nossos vídeos no YouTube que a gente tem lá tudo. Ajeitadinho não, ajeitadinho você vai encontrar nos nossos conteúdos na palma da sua mão no aplicativo. No YouTube tá meio bagunçado lá, mas tem um monte de coisa lá falando sobre o joelho. E pode ajudar bastante. Então, pra ser mais fácil, baixe o aplicativo do Corrida Perfeita. Dá uma olhada nas nossas aulas e você vai conseguir identificar. Se não conseguir identificar, bom, aí fica mais fácil ainda. Vem treinar com a gente no Clube Corrida Perfeita. Principalmente no plano personal. Você vai ter um treinador que vai te auxiliar no seu movimento de corrida, no fortalecimento do seu corpo. Tudo para te auxiliar você ter uma corrida mais prazerosa e longe das dores. Tá bom? É o que eu tava falando no começo dessa transmissão hoje. Falando sobre um professor pra chamar de seu, pra você xingar quando tiver com raiva. Tá bom? Vem treinar com a gente, Thales. Espero ter te ajudado, cara. Ricardo G. Souza. Fala, mestre. Primeiro, parabéns. Segundo, falando em frequência cardíaca, o que seria correr leve. Valeu, Ricardo. Muito obrigado pelos parabéns, cara. O meu leve sai uns 145 batimentos em média. Bom, Ricardo, interessante pra gente saber o que é o leve, o que é o pesado pra você, seria, primeiramente, você enfrentar um estresse que seria o seu máximo. É você identificar qual que é a sua frequência cardíaca máxima, né? A partir desse máximo, a gente consegue dividir do 100%, aí vai baixando 90, 80, 70. Então, é dito leve tudo o que fica abaixo de 85% dessa dita frequência cardíaca máxima. Tá bom? Então, abaixo de 85% da frequência cardíaca máxima é dito um leve. Tá bom? 85%, 95%, um pouco mais, já é um moderado forte, já é uma coisa muito forte. Tá bom? E se você puder fazer mais testes pra você identificar a sua frequência cardíaca máxima, existem inúmeros protocolos que você pode utilizar. Mas um que talvez fosse mais fidedigno, então, que pode auxiliar com maior clareza, é você fazer uma avaliação com ergo e suprometria, pra você identificar qual é a sua frequência cardíaca máxima. Você vê a troca gasosa. Então, você vai conseguir identificar melhor onde é que são os limiares aeróbio, aeróbio. Fica mais fácil de você dividir. Olha, até aqui tá fácil. Eu consigo trabalhar de forma equilibrada, só na composição aeróbio. Depois eu tenho que ter uma maior participação na linha aeróbio. E depois fica difícil pra danar, eu não consigo manter muito esse negócio. Então, você consegue ali, em uma avaliação dessa mais precisa, você tem a troca gasosa, identificar de uma maneira mais fácil pra você ver bem ali. Ah, aqui é leve! Ou então, aquela maneira mais prática, econômica, é você conseguir cantar correndo. Ou correr cantando. Cantar correndo. É. Correr cantando. Beleza? Que se você tá com esse fluxo, você consegue falar tranquilamente, sem ter que parar pra puxar um ar, é porque a atividade tá leve. Você tá tendo ali o gasto de a troca, sua respiração não tá continuada, né? E você consegue falar, normalmente, e correr, é que tá leve. Você tem que começar a dar pausas nessa fala, né? O seu discurso vai parar e tem que dar uma respirada e depois volta. Aí já começou a ficar difícil. Você perde a fala, você não consegue falar uma frase inteira, então já começou a ficar mais pesado. Não consegue falar nada, né? Que tá extremamente pesado. Então, são maneiras de você identificar o que seria um leve ou é fraco. Aí você tá começando, você tá cantando, correndo, você vai lá e olha pra sua frequência cardíaca e vê. Pô, essa frequência cardíaca aqui tá leve. E assim, você vai identificando. Beleza? Bom, Ricardo, espero ter te ajudado. Agora, se 145 é leve pra você, aí eu já não sei. Porque eu não sei qual que é o seu máximo e também não sei nem qual é a sua frequência cardíaca de repouso. Que é outro ponto interessante pra gente observar. A menina dos pets. Qual tênis você indica para amador de 5km? Obrigado. Menina dos pets. Se eu indico um tênis confortável pra você, no qual você coloque no pé e fala, hum, que tênis gostoso. Qual é o rolê? Porque amador de 5km pra quê? Né? Você amador, você não vai disputar pódio, você não vai... Tem muito amador disputando pódio. Você não vai querer uma alta performance, né? Amador de 5km, você pode querer estar só um passeio. Então, um tênis confortável, ele já vai te dar um gap, uma vantagem tremenda. Que você não precisa dos 4% do tênis de carbono ou alguma coisa assim pra você ficar mais rápido. O tênis confortável, ele vai te fazer evoluir muito na corrida. Durante um bom tempo, não há necessidade de você pegar um tênis desses mais caros. Mas, às vezes, o seu conforto está no tênis mais caro. É raro, mas acontece muito. Tá bom? Aí, o seu pé vai escolher. Mas, eu acredito que tênis, principalmente pra quem tem limitações orçamentárias, até 500 reais você tem inúmeros. Os próprios tênis da fila são bons tênis no mercado, tem muita tecnologia. A galera da Olímpicos vem trazendo bons também. Volta e meia tem umas promoções. Então, eu acho que você não precisa gastar mais de 500 reais pra ter um bom tênis. E eu, ultimamente, até... Deixa eu pegar ali um tênis. Eu até gostei do tênis. Peraí que eu já volto. Aí, cheguei. Voltei. Esse tênis eu corri a primeira vez com ele essa semana. Esse é o Racer Speed Zone da fila. Aparentemente, ele veio pra... Sei lá. Disseram que era pra concorrer com o Corre 3. Que também é um grande campeão de vendas aí pra atletas amadores que estão correndo. Então, é um tênis confortável, leve, durável. Eu não sei porque eu só corri 12km com ele até agora. Se tem a durabilidade, eu não sei. Mas, ele tem os pontos principais que vários outros tênis também tem. Conforto. No meu pé, tá? Porque você tem que ver o seu pé. Às vezes tem um joanete, tem alguma coisa. Aperta mais no arco plantar. Aperta mais no calcanhar. Aí, você vai encontrar o seu melhor tênis pra você correr. Tá bom? Pra um atleta amador. Porque um atleta amador tem que buscar conforto acima de tudo. Eu diria até que um atleta de alta performance também precisa de buscar conforto acima de tudo. Só que o conforto, às vezes, do atleta profissional de alta performance está no desconforto. Pra ser mais rápido. Então, é isso aí. É uma mudança, muitas vezes, até da mentalidade. E aí, Gabi? Seja bem-vindo. Tem pergunta pra gente? Chegue mais. O atleta Alessandro Brabo. Ah, não. É Barbo. Não é brabo, não. Não é boa, Alessandro? Bom, galera, por favor, botem as perguntas aqui no balãozinho, tá? Senão, acabam me perdendo. Porque, às vezes, eu abro as perguntas aqui e eu não tô enxergando nada do que tá subindo. E, assim, a gente vai trocando ideia e falando aí sobre a corrida. Cara, hoje, eu tava trocando ideia toda segunda-feira, toda não, de 15 em 15 dias, a galera do Corrida Perfeita, a gente se junta, todos os treinadores. Hoje, somos mais de 20 professores, 20 treinadores aqui no Corrida Perfeita. E a gente faz uma call, porque é a galera do Brasil inteiro, né? E eu acho muito interessante isso, porque traz uma dinâmica cultural diferente pros nossos treinadores, já que a gente atende o Brasil inteiro. Então, a gente vai tendo várias conversas. E hoje, a conversa que a gente tava tendo, que é um papo científico, às vezes, também prático, né? Sobre como que você faz pra você se preparar melhor, pra climar, né? Pra você treinar se preparando para o calor. Quais são as dicas que a gente pode trazer. E a gente sempre traz um artigo científico pra dar uma estudada, dar uma olhada no que ele traz, as vantagens e desvantagens, e pensar isso pra uma realidade nossa. Pô, e dentro desse artigo científico, das nossas grandes discussões, tinha a questão de usar roupa a mais, né? Pra você passar o dia todo passando calor. Passando calor pra você se aclimatar melhor, ter um maior aumento no seu... Peraí, galera, tá aparecendo pergunta aqui, eu tô me perdendo quando eu vou falando aqui, quando aparecem as perguntas. Bote, por favor, as perguntas no balão, pessoal, pra eu não me perder aqui, enquanto eu tô falando, beleza? Aí eu respondo tudo lá. Por favor, repita a sua pergunta e coloque no balão, que eu puxo lá. Então, nessa aclimação, né, de você preparar o seu corpo, o aumento do volume plasmático, umas coisas interessantes quando a gente vai correndo calor, né? Por que você precisa de um aumento do volume plasmático? Você vai ter que reter esse líquido pra circular e diminuir a temperatura do seu corpo. Tem que transportar o calor, botar o calor pra fora também. Então, às vezes, uma estratégia é você ficar com mais roupas ao longo dos dias, antes da prova, você passar calor mesmo pro seu corpo se forçar. Eu acho isso uma meio loucura, mas o galera do artigo traz isso. O ideal sempre é você ir pro local da prova que você vai fazer e passar pelo menos ali uma semana. Dentro de uma semaninha você já consegue se aclimatar. Você fazer alguns exercícios, né, ao ar livre, fazer alguns treininhos pra que o seu corpo, a sua fisiologia também esteja melhor adaptada, tanto na questão da sudorese, na questão do equilíbrio da temperatura do seu corpo, como você também comer num ambiente mais quente. Alimentação, principalmente falando de provas mais longas. Então, tem todo esse rolê. E você? Tá com problema pra correr no calor? Tem a galera que vai correr daqui a pouco aí, ó. Já vai ter a Maratona de Salvador, sem ser na semana alta. É 20, né? Tem a Maratona de Salvador, que é um calor danado. Quem não tá preparado, é bom preparar. Ó o joinha aí. Tem a Meia Maratona do Sol também, que é no mesmo final de semana, que também é um calor danado lá. Outra prova, que é um calor danado, parece que é calor em tudo quanto é lugar, né? É o Paraty, a UTMB, que vão ter várias provas lá de trail, que tende, além de ter calor, ser úmido. Então, a gente tem que pensar em várias estratégias pra poder curtir isso. Vamos ao balãozinho agora! Alan Soares, seja bem-vinda, filha, Afrodite. Bora! Alan Soares, como saber lidar com lesões que aconteceram durante o treino, após ter melhorado seu nível e ter que ficar parado para tratar a lesão e, novamente, abaixar o nível? Bom, Alan, o negócio é o seguinte, o segredo de todo atleta pra atingir alta performance é a constância. E se machucar, realmente, é algo que não lhe permite trazer essa constância. É entender o que gerou essa lesão, né? O porquê que você se machucou. Então, nesse momento, às vezes, que tá embaixo, machucado, é fazer um... Rememorar, né? Dar uma olhada na memória aí pra trás, ver o que você fez nos treinos. Se foi um aumento abrupto, se foi uma ausência de treino de fortalecimento, se foi uma ausência de treino de relaxamento, ou seja, o equilíbrio entre o estresse e o relaxamento do seu treino não foi adequado. Você poderia ter trabalhado melhor a sua alimentação. Onde é que foi que você errou pra se machucar? Pra que isso não se repita. Então, esse é o ponto principal. E outra parada que eu acho interessante, que é uma coisa que a galera do marketing da Nike traz muito, né? Aquelas frases, os slogans deles, que é There is no finish line. Não tem linha de chegada. Ou seja, tudo é treino. É sempre treino. Mesmo que você tenha machucado, baixado o nível, pô, você pode ter perdido o condicionamento físico, mas você pode ter ganhado em força mental, pra que você não erre da próxima vez, pra você ter resiliência, pra recomeçar. Isso tudo você leva pra vida. Então, é pensar que você vai ter uma nova oportunidade de fazer de novo e fazer melhor. Eu acho que esse é o ponto principal. É ter uma mentalidade positiva. Olhar o que você errou lá atrás, pra se machucar. Onde foi o equívoco. E corrigir isso pra frente. Beleza? Espero ter te ajudado lá. Vitor Chavi. Boa noite, amigo. Parabéns pelo canal. Valeu, Vitor. Comecei a correr tem uns seis meses. Às vezes, sinto dores na lombar. É normal no início? Bom, Vitor, tem que perceber se você não tá trazendo alguns vícios da sua parte, talvez, sedentária. Eu não sei. Você começou a correr agora. Mas as dores na lombar estão surgindo aí. E isso quer dizer que você tá fazendo alguma força a mais nessa lombar, na musculatura da sua lombar, que você não fazia antes. Isso pode ser com uma postura excessivamente, às vezes, ereta, estufando muito o peito, gerando essa carga nas costas. Como também pode ser com uma questão de uma postura um pouco mais inclinada, fechada. Quando você se dobra, isso gera uma carga também na lombar. Isso tem que ser analisado pra ver o que você tá fazendo. Mas, de certo, o seu corpo, o seu músculo, não tá aguentando essa ação. A gente tem que entender que a evolução na corrida, ela tem maturações diferentes. Ou seja, tem desenvolvimentos diferentes do sistema cardiovascular, do seu sistema músculo esquelético, onde que, por vezes, a gente se adapta ao esforço, ao sistema cardiovascular, o coraçãozão bombando, sangue, oxigênio entrando, levando pro músculo, de uma forma muito mais fácil do que a força, a tensão da sua fibra muscular. Principalmente a resistência. Então, a gente acaba evoluindo muito pensando só no coração, sem querer trabalhar muito a força. E, por vezes, por conta desse coração, ah, tenho gás, vou aumentar o volume, vou aumentar o volume, vou aumentar a intensidade, porque eu tenho gás e tal, e você acaba que sobrecarrega a musculatura. E, às vezes, a sua musculatura da sua lombar pode estar sentindo isso por conta de uma falta de organização nesse estresse e relaxamento e falta de uma força muscular específica aí pra sua postura, pras suas costas durante a corrida. Beleza? Pode ser isso. A dica melhor que eu posso te dar pra você é faça treinos de forço dentro de uma boa periodização organizada, pra que você não tenha esse tipo de dor que te traga esse incômodo e que até passe aquela ideia de ah, vou parar de correr porque não é pra mim. Não, calma, você só pode estar sendo mal orientado. E se tiver uma boa orientação, melhor ainda, você vai ver o caminho que é. Mas se tiver sem, já sabe, vem treinar com a gente no Clube Corrida Perfeita. Temos vários planos, facilidades, facilidade, né, que é coisa mais fácil do que abrir o seu celular e tá lá o seu treino já pronto pra você correr. Fácil, né? Tem até GPS já no celular, então a sua orientação de qual distância você vai correr, o tempo que você vai correr, tá tudo na palma da sua mão. Então, baixa o aplicativo do Corrida Perfeita e vem treinar com a gente. Beleza, Victor? Vamos nessa, cara. Espero ter te ajudado. Marcos, o que o senhor... O senhor é pesado. O que o senhor acha de 5km em 26 minutos? Como falei nos comentários, sou atleta híbrido e a corrida não é, de fato, o meu maior foco. Marcos, como a corrida não é o seu maior foco, você é um atleta híbrido, 26 minutos, você tá feliz? Porra, tá ótimo, cara. Mas é que 26 minutos pra quê? O que eu acho de 26 minutos? Eu acho que se você corre 5km em 26 minutos querendo ir pra uma Olimpíada, lascou. Se você corre 26 minutos, 5km e é da categoria dos 30, 35 anos, eu acho que dificilmente você vai conseguir subir no pódio. Classificação geral, esquece. Ganhar a prova com 26 minutos você não vai ganhar. Mas, cara, você tá com saúde, tá em movimento, fazendo 5km, porra, tá fantástico, tá muito bom, cara. Depende sempre do objetivo que você tem com a corrida. Você tá correndo ali, tá tranquilo. Uma coisa que a gente levantou, um dado, interessante, sobre a média, o pace, da maioria dos corredores, como é que tá. Você estaria abaixo da média dos corredores de 5km. Abaixo da média que eu digo mais rápido do que a média dos atletas que correm 5km. Beleza? Isso traz uma perspectiva geral de que dentro do mundão dos corredores você tá acima aí dos 50km. Podia dizer que você tá com 1ms, talvez. Beleza? Isso é muito pessoal, cara. Corrida é pessoal. Como a gente encara corrida pessoal. Principalmente pra nós, atletas armadores. E se você tá correndo 26 minutos, 5km, tá ótimo, tá feliz? Vambora, cara. Vamos pra frente. Vamos pra cima. José Maria Matias de Souza. Boa noite pra você, meu amigo. Você está bem? Eu tô, José. E você, cara? Você tá bem? Vamos nessa. Obrigado pela preocupação, José. É, vamos lá. Dudu DN. Qual seria uma boa estratégia para quem vai fazer a meia do sol pela primeira vez? Cara, é melhor você não ir no Catita na sexta. Brincando, brincando. A galera de Natal já vai saber do que eu tô falando aí. Mas é basicamente você se divertir. Esse ano a prova mudou um tanto porque ano passado ela largava tarde, né? Pegava o pôr do sol e tal. Hoje ela passou pra de manhã a meia maratona. Então vai ter um clima diferente, vai ter um ambiente diferente. Então é se divertir basicamente. O que a gente tem que lembrar da meia do sol? Calor, umidade. Então você tem que ter um cuidado maior com as roupas que você vai utilizar pra serem bem frescas, né? A hidratação, a alimentação. Tem a primeira parte da corrida, ano passado era tarde, então você tinha que se preocupar muito com o almoço, de não comer muito, tal, pra não chegar pesado. Eu, particularmente, prefiro já correr de manhã que você vai mais levinho do que correr à tarde. Mas também esse ano vai ter os 5 km à tarde. Então, dependendo da prova que a galera vai fazer, que a gente vai fazer dobradinha, que é uma parada maneira que a galera do meio do sol colocou lá. Vai fazer 5 ou 10 e 21 no dia seguinte. É interessante, tem que se cuidar, preocupar com a alimentação. Mas basicamente é isso. Lá, venta pra danar, então às vezes uma estratégia de prova é se esconder atrás de alguém no vento, dentro do pace que você quer fazer, tá bom? Pra você gastar menos energia. Mas também tem que lembrar que se tiver calor, às vezes vale a pena pegar um ventinho pra refrescar. Depende muito do momento da prova. A prova é com muito sobe e desce, então eu sempre aconselho, como ela larga e chega no mesmo lugar, é você fazer um split negativo. Ou seja, fazer a segunda metade da prova mais forte do que a primeira. Mas isso também vai depender muito da posição do vento, que aí eu não sei onde é que vai estar a posição do vento. Porque se você corre com a potência nos pés, que é aquele potencímetro que vai fazer a força do seu pé que você está fazendo, você não precisa se preocupar com o pace, né? Porque eu estou falando força, faz força indo, força voltando, beleza, a mesma coisa. Só que o pace, se você faz uma força indo com o vento nas costas, a mesma força que você faz voltando dessa força indo, você vai correr mais devagar. E se você se basear pelo pace, você acaba fazendo muito mais força, né? Num dado momento pra atingir um certo pace. Isso pode, fisiologicamente, lascar a sua estratégia de prova. Beleza? Então é percepção pra você ir numa prova crescente, fugir do vento, proteger do calor e ser feliz e se divertir. É uma prova bem legal. Frederico Santiago, hora de preparar para a corrida na Patagônia chilena para esse fim de semana. Preocupação, respiração na temperatura de 5 graus em média e correr. Alguma dica? Cara, Frederico, você pode levar um buff, aquela bandana, beleza? Pra cobrir o nariz, pra você não ter essa respiração do ar gelado e normalmente seco que possa aparecer lá que vai dar uma lascada na sua garganta. Então, isso. Mas se estiver atrapalhando muito a respiração, também botar essa bandana pra manter a garganta aquecida, beleza? E dependendo da ofegância, do ritmo da prova, bom, você vai pra corrida da Patagônia chilena, mas eu não sei a velocidade, a distância que você vai percorrer. Se for uma prova muito intensa com o coração na boca, aí fica aquele ar puxando a frequência, isso pode levar a maior irritação na sua garganta. Outra coisa quanto a isso, dependendo do ritmo também que você pode fazer, é manter a boca molhada, né? Ou então, com alguma coisa pra manter lubrificada, pra manter essa secura que vai dar aquela ardência que vai chegar daquele gosto de sangue na garganta. Então, manter ela molhada, respirar pelo nariz o máximo possível, manter a garganta, bandana, se for o caso, sentir confortável, tá bom? Pra esse ar entrar um pouquinho mais quente na sua garganta. Beleza? Bom, essa é a dica pra correr a 5 graus aí, que depende muito da intensidade, da velocidade, mas você deve sentir um pouquinho, manter a sua garganta aquecida. Beleza? Valeu, Frederico, obrigado pela pergunta, espero ter te ajudado. Bom, galera, não temos mais pergunta. Ó a Carol aqui, e terá longe CP na Maratona S.A.? Claro, Carol, vai ter uma grande festa lá pra gente curtir. Claro que terá, a gente tem um carinho especial pelos nossos Soteropolitanos? Não, Soteropolitanos não, Salvador, cara, nossos baianinhos, pronto, nossos baianinhos, pra ficar falando besteira que acaba me enrolando todo. Bom, galera, é isso aí, se alguém tiver mais uma pergunta, aproveite agora pra colocar sua pergunta lá, porque eu já estou indo pra última rodada das perguntas, e olha lá o tanto de gente que está entrando aí, eu nem vi. E aí, galera, beleza? Hi-fi pra todo mundo. Chegue mais, vamos lá, abrir aqui, não há perguntas, então acho que vocês estão todo mundo sabendo tudo direitinho, e eu agora vou me despedir de vocês, estou aí há menos de um mês pra minha prova que era alvo, é, continua sendo alvo, Maratona de Berlim, viver aquela prova 50 anos, ver como é que é uma prova bem organizada de verdade, né, viver a história que é Berlim, onde Ronaldinho da Costa bateu o recorde da Maratona lá em 98, acho que foi em 98 ou foi em 97, não sei, mas tem tempo e eu vi essa prova na TV, sabia? E foi bem legal, e agora poder estar correndo lá no mesmo lugar que ele correu, porra, bem gostoso, né? Foram tantas coisas das pessoas que já correram lá, trouxeram histórias, falando e brilhando nas ruas de Berlim, bom galera, aquele abraço, eu espero que vocês estejam bem, eu tô bem, cada vez melhor, ao lado de vocês, trocando essa ideia pra começar bem a semana, vamos nessa, lado a lado, rumo à corrida perfeita, até segunda-feira que vem, bons treinos, tendo dúvida, guarda e traz pra gente na segunda-feira que vem pra gente trocar a ideia, e aí, curtiu a camisa nova do CP? Bonitona, né? Vamos nessa, você tá querendo uma? Entra lá, corridaperfeita.com barra loja, e vem treinar também de CP. Valeu galera, aquele abraço, beijo! E aí, Obrigado.